Confira agora 4 formas para renderizar ambientes pequenos no Lumion de forma fácil e rápida. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Aproveitando, eu quero te pedir para deixar o joinha no vídeo e deixar um comentário qualquer abaixo. Isso ajuda muito a ranquear esse vídeo para o YouTube mostrar para mais pessoas. Então eu conto muito com você nisso daí, beleza? Eu vou te mostrar de exemplo essa renderização que nós fizemos aqui para um banheiro dentro do Lumion. Então como é que a gente renderiza ambientes pequenos com mais qualidade dentro do Lumion? Vamos lá. Primeiro passo que a gente pode fazer, a primeira forma, eu te disse que são 4. A primeira forma é você simplesmente vir aqui no menu de foto e então dentro do menu de foto você vai controlar a distância focal da câmera. É a lente da câmera. Quanto menor essa milimetragem, note que está em 15. Se eu reduzir, eu vou ver mais partes do meu banheiro. Só que reduzir a minha lente vai ter um contra muito grande. Que contra é esse? Ele deforma os meus objetos. Note o tamanho aqui. Note o tamanho dessa bancada. Ele como se fosse esticou. Ele pegou o que estava atrás, no caso a parede lá de trás, e jogou lá mais para o fundo. O contrário também é verdadeiro. Se eu aumentar essa milimetragem, ele aproxima o fundo da frente. Ele achata os objetos. Note aqui, ficou bem pequenininha essa bancada. O vaso já está logo aqui em cima. O chuveiro já está logo aqui em cima. Então não posso deixar muito grande, porque senão ele achata. E também não posso reduzir muito, senão ele deforma, ele estica. Então o que a gente vai fazer? Anota aí, eu geralmente para interiores trabalho com a lente entre 15mm e 25mm, 30mm no máximo. Então como banheiro é um ambiente pequeno, eu vou trabalhar com o meu mínimo aqui, que é 15mm. Então, beleza, eu venho aqui em 15mm, já deixei. Vou tentar enquadrar um pouco o meu ambiente, o meu projeto. Então note, eu vou tentar ficar o mais próximo possível da quina da minha parede. E aí eu vou tentar fazer um enquadramento legal. Note que aqui, eu gostei do enquadramento, ficou interessante. Posso vir aqui no Lumion, vou apertar para armazenar a câmera. Vou apertar a tecla S para voltar um pouquinho mais para trás. Para voltar um pouquinho para trás. Note, ele já saiu do meu banheiro. Então, se eu quisesse fazer um enquadramento um pouquinho mais aberto assim, talvez eu já não conseguiria. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Assim até que ficou razoável. Poderia trazer algo nesse sentido assim. Vou armazenar a minha câmera. Então, aqui deu certo dessa forma. Então, essa é a primeira forma para fazer enquadramento, que é cuidar da milimetragem da lente. Trabalhei com a 15mm, que é a menor que eu gosto de trabalhar, deu ok. Vamos supor que não tivesse dado ok, que fosse um ambiente que ainda assim, a gente não conseguisse pegar uma cena, um panorama legal do nosso projeto. O que a gente poderia fazer nesse caso? Vou voltar aqui na minha câmera 1. Eu venho aqui dentro dos efeitos. E aqui dentro de ferramentas e utilidades, eu vou adicionar esse efeito chamado plano de corte próximo. O que ele faz? Ele vai cortar a nossa geometria de forma que a câmera esteja fora do ambiente, mas esse corte simula como se a câmera estivesse dentro do ambiente. Que é isso daqui, olha. Note que a câmera está aqui. Se eu quisesse posicionar a minha câmera aqui e fazer com que a parede se abrisse para eu poder tirar foto lá dentro, eu venho aqui e aumento o plano de corte. Noto que ele está cortando a minha geometria. Só que no meu caso, eu estou muito longe do meu banheiro. Não vai ficar legal aqui, porque estou pegando o céu, estou pegando coisas nada a ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar um pouquinho mais próximo. Deixa eu reduzir esse plano de corte para o mínimo. Então, eu vou chegar a algo nesse sentido aqui. Esse plano de corte, geralmente, a gente usa para ambientes menores ainda. Então, eu vou deixar algo nesse sentido aqui. Na verdade, eu vou ter que deixar assim, de forma que eu não veja mais o céu. Pronto, eu não estou vendo o céu, só que também não estou vendo o banheiro. Eu estou no meu limite aqui, olha. Não tem nenhum céu aparecendo aqui nem aqui, só que eu não estou vendo o banheiro. Agora, eu venho aqui no plano de corte e vou aumentando, olha. Voltou a aparecer céu, vou ter que ir um pouquinho mais para frente. Então, eu vou apertar a tecla espaço, a tecla W. Vou um pouquinho mais para frente. Algo nesse sentido. Deixa eu reduzir um pouquinho o plano de corte. Pronto, olha aqui que legal. Já fizemos mais um enquadramento. Vou armazenar essa câmera aqui. Perdi o efeito. Então, o que eu venho? Venho nessa foto que tem, nessa câmera que tem esse plano de corte. Clico aqui no plano de corte. Clico nesses três pontinhos. Copiar configurações. Venho aqui na foto 2. Venho nos efeitos. Adiciono o plano de corte mais uma vez. E aqui, olha. Eu colo as configurações. Pronto. Já estou com o plano de corte ativado. E nessa foto 1 eu posso tirar. Então, essa foi a segunda forma que você aprendeu para enquadrar câmeras em ambientes pequenos no Lumen. Se na lente não resolver, com a milimetragem menor não resolver, você usa o plano de corte. Se não resolver no plano de corte, a gente vai para um terceiro aspecto. O que não é legal, ele não deixa a cena realista. Mas, caso for necessário, você vai ter que utilizar ele. Vou vir aqui na cena 4 e já vou adicionar essa câmera aqui. Então, como é que funciona esse efeito, essa terceira forma de enquadrar ambientes pequenos? A gente vem no menu de criação do Lumen, vem aqui no menu Biblioteca de Conteúdos, vem no menu Utilitários, no menu Colocar, e a gente vai colocar aqui o Clip Plane. Ele corta a nossa geometria de fato, ele realmente corta. Então, por exemplo, eu vou adicionar o Clip Plane aqui. Note que ele cortou realmente, ele criou um plano de corte no meu projeto. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso, ele realmente corta. Note aqui, opa, eu adicionei dois, deixa eu deletar um. Note que a luz está entrando por cima, como se realmente a gente não tivesse telhado. Por isso que ele não é realista, não é interessante. O que eu vou fazer então? Vou selecionar ele, vou vir aqui no menu Rodar, vou selecionar ele. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. É esse daqui, é esse daqui. Pronto. Vou apertar aqui para rotacionar ele, vou deixar ele assim em 90 graus, e eu vou girar ele levemente assim, como se eu fosse enquadrar a minha câmera meio que em diagonal. Então, volto mais uma vez aqui em foto. Vou dar dois cliques aqui, vou apertar a tecla Espaço, vou vir para trás, e olha lá, ele fez o corte, tá? Fez a abertura na geometria para nós, só que o que acontece? Eu vou fazer um render para você ver que não vai ficar legal assim, ó. Vamos supor que a gente fosse renderizar assim, ó, por esse corte que a gente acabou de fazer. Só que você vai ver o problema aqui, vou renderizar, e principalmente em regiões onde tem espelho, ele não fica bom. Renderizou a imagem e eu não gostei do resultado, porque acaba entrando luz do céu e do sol aqui no nosso projeto. A gente vai ver isso mais facilmente se esse clip plane fosse de frente. Então, eu vou pegar esse clip plane, vou rotacionar ele mais uma vez. Deixa eu selecionar ele aqui. E aí a gente vai entender melhor ainda. Vou deixar aqui em 90 graus. E agora eu vou mover ele mais para lá. Então, vamos supor que eu vou renderizar de frente. E note que aqui a gente já viu o problema, ó. Ele está refletindo lá fora. Por quê? Porque realmente agora a gente não tem parede aqui. Então, se eu apertar para renderizar agora. Vou fazer um enquadramento qualquer aqui. Vou apertar para renderizar. Vou colocar aqui como imagem 5. E você vai ver que não dá certo, tá? Mas então, quando é que a gente vai usar esse efeito de clip plane? A gente vai usar o clip plane quando a milimetragem da lente não funcionar. Quando o plano de corte não funcionar. Aí a gente vai usar o clip plane. Principalmente onde não tiver espelhos. Porque se tiver espelho, ele vai refletir lá fora, tá bom? E olha aqui, ó. A luz do sol entrando aqui por baixo também. Então, esse é o problema de usar esse modelo. Mas ele é a terceira opção. Caso você não conseguir com as duas primeiras. Então, você já fica sabendo de mais uma. Somente num caso específico, num caso esporádico, você vai utilizar ele, tá? Então, eu vou deletar aqui esse clip plane. Porque a gente não vai precisar dele. E a quarta forma, a forma que eu uso menos ainda, que é como? Vou posicionar, por exemplo, a minha câmera aqui dentro. E vamos supor, poxa, não ficou legal o enquadramento, não gostei. Eu vou vir aqui, vou armazenar. Venho aqui no menu de efeitos. Venho aqui no menu de câmera. Câmera de mão. E eu vou rotacionar esse ângulo aqui, ó. Em 90 graus. Então, eu vou deixar assim. Pronto. Ele já pegou a imagem mais na vertical, tá? Pegando mais o chão e mais o nosso gesso. Então, eu vou renderizar. Vou pegar aqui e fazer uma cena qualquer. Renderização 6. Então, essa forma é muito difícil de eu usar. Porque, geralmente, com as duas primeiras que eu te ensinei, eu já consigo o resultado que eu queria. Mas, você aprendeu, então, aí, quatro formas de renderizar ambientes pequenos no Lumion. Olha aqui, ó. Ele rotacionou a câmera para nós. Fez um enquadramento até que legalzinho. Mas, como eu disse, eu uso as duas primeiras. Qual que é a primeira? A primeira é a milimetragem da lente. A segunda é o plano de corte. O terceiro, se não der certo nenhuma das duas, é o clipplane. E o quarto é o rotacionar a câmera. Dessa forma, você consegue fazer renderizações realistas do Lumion, como essas que você está vendo aí. Essas que a gente apresenta lá no curso de Lumion, beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários para mim o que você achou, se deu certo para você. A gente se vê nos próximos. Um abraço e até mais.